Fala galera, beleza? Quem tá falando, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, eu tô passando aqui rapidinho pra avisar, né Gente, eu não tô trazendo muito vídeo, desculpa Eu tô na faculdade, tá difícil, tava trabalhando, tava complicado Mas eu tô trazendo um videozinho aqui pra vocês, Left 4 Dead 2 Gravei outros vídeos também com o Vini, né Gameplay de portal lá, Left 4 Dead 2 também E né gente, tá voltando os vídeos agora na férias Férias dá pra trazer vídeo, eu vou tentar gente Se não conseguir, desculpa, vou tentar E é isso galera, aproveita o vídeo, o vídeo tá bem divertido, bem legal Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se for se dando inscrito E é isso, fica com o vídeo, valeu Agora a gente consegue, mano, dessa vez Pera aí gente, olha só a antena do Jair, isso Sai zumbi, desgraça Que zumbi enjoado, velho Aqui ó, pau, pegar uma Scar Light aqui E vamos pegar um pau também Tem zumbi, ó, tem zumbi aqui Eu não vi, tava no escuro Porque se eu ligar a antena do Jair, isso eu não vou conseguir concentrar, velho Eu vou rir E morreu Ai tem um cara aqui, sai Mano, não dá, velho Como é que o Jair só ficou de lado? Ué, tem uma mão aqui, tem um zumbi aqui do lado Tá, beleza, vamos lá, a gente já... Eita porra, o lag Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Tá, vamos subir esse cara Mano, não dá, velho Não dá pra levar a sério com essa lanterna Meu Deus Mano, por que tá de lado? O Jair só não tá de lado Deixa eu desligar o Jair, porque se não... Meu Deus Quanto zumbi Ah, tem uma M16, eu vou pegar ela Prefiro... Mano, a M16 bem melhor que a AK aqui Olha esse tiro silencioso Ficar fazendo barulho com a AK Não é desgra... Meu Deus, quanto lag Mano, isso aqui não tá tão silencioso Aê, F4 Dead parou de funcionar Top Ê, vamos de novo nessa merda Fazer de novo o que eu já tinha feito nessa bo... Chega! Não dá, mano Olha isso, velho Olha isso, olha isso Ele fica com... Ele fica com o cabeção, velho Mano, quanto zumbi, velho Fizemos a limpa Olha, tem um cara ali Ai, ai, velho Por que vocês estão tirando de mim, mano? Mano, toda vez é isso nessa merda Eu já falei com vocês, mano Toda vez vocês fazem essa mesma merda aí Eu fico puto É mesmo, é? Cadê o It? Cadê essa desgraçada? Ela tá aqui, ó Vou mexer com ela não Porque quando eu mexi com ela Ela ficou brava comigo Falou que não queria mais falar comigo E que esse negocinho aí Eu fiquei puto também com ela Matei ela Ela voltou a vida E tá aí de novo Certamente que sim Calma aí, mano Ela volta, velho Relaxa Não fica triste Não fica triste assim Olha o Jailson aí Olha a cara do Jailson Mano, o Jailson é um deus Segura o Jailson, galera Mano, eu tô muito matador hoje, velho Com a iluminação do Jailson Eu não vou conseguir seguir em frente Vou pegar um pau aqui agora Atira nessa merda toda, velho Faz a... Meu Deus O cara pulou em mim Ele me deu um abraço Tá, minha bala tá acabando, gente E agora? O que a gente vai fazer? Eu preciso de bagulho pra matar aquele zumbi Ele morreu? Como é que ele morreu? Meu Deus Gosma verde Eu vou cair, cara Calma aí Olha, tem um boomer ali Mano, se vira aí vocês, velho Ah, agora acabou Só tenho meu pau agora Quanto zumbi Ué, não tão pegando eu Meu Deus Quanta coisa acontecendo, velho Eu não tô entendendo nada É uma confusão Jailson, me ajuda, velho Mano, eu vou embora Falou pra vocês aí Vou ficar com o Jailson aqui Top Sai daqui, velho Segura o meu pau Meu Deus, o cara tá louco Segura o pau do Jailson aqui, velho Morre, morre, morre Todo mundo Mata todo mundo Sai daqui, velho Ah, é um zumbi de armadura Não, não quebra não Pera aí Meu Deus, quantos zumbis Pera aí, dá pra eu matar ele aqui? Dá, pô Pega a granada lá Vai explodir Ele não morreu? Morreu e morreu Mano, eu gasto a granada à toa Tô brabo agora Tá, por aí a gente vai, gente Conta o zumbi, velho Faz o seguinte Vamos pegar um atalho, ó A gente vem pra cá Ai, tem que fazer o seguinte Meu Deus, quantos zumbis Sai daqui Quero só pegar um molotov Sai, sai daqui, zumbi Nossa, uma cadeira voou, velho Pera aí, pula aqui Nossa, acho que não era bom eu ter descido Realmente Zumbi de armadura não me viu, não Meu Deus Sai, sai, zumbi Eu travei na parede Batei com uma panela, velho Cadê meu pau? Cadê meu pau, mano? Cadê meu pau? Move the float Beleza Uh, tá vindo zumbi, fudeu Mata todo mundo Vai todo mundo morrer nessa merda Meu Deus, tá até lagando Tá, normal lagar, mas Mano, quantos zumbis, velho Até peidaram aqui, ó Ô, arrombado Mano, os zumbis tão caindo do céu, velho Tá porra Mano, tá chovendo o zumbi Como assim, velho? Vou pra cima dessa parada Falou pra vocês, então, mano Vou ficar aqui em cima Tudo show Carai, velho Quantos zumbis Aí eu caí Mano Tô preso aqui dentro Ah, a Rochelle caiu A Valkyrie caiu Meu Deus Agora fodeu Não vou dar conta Não vou dar conta Tá todo mundo Ah, morri Já era Já era Não, me ajuda Alice Coach CJ Vem cá Não, esse é meu fim É o fim do Minecraft É o fim do Family Friend Não Eu vou morrer, gente Mano, para de chutar eu, velho Eu já entendi Ainda tem um arrombado De armadura ainda Pra matar aqui Vou morrer Não Morri Eu não aguento, cara Deixa eu ver isso Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Obrigado.